Então gente, como operar a figura de uma forma correta, não é? Você vê aqui que eu já tô no PowerSDJPY, ó Entrelavancado, numa ordem de venda, justamente aqui Já tô ganhando mais de 1100 dólares Antes de mais nada, vamos lá Primeiramente se inscreve aí no meu canal E o que eu tenho pra dizer pra vocês? Querem fazer parte aí do meu grupo secreto No WhatsApp, que é o Foros para Todos E como todas essas pessoas aqui, ó Todas essas pessoas aqui Eu saio enviando não só os meus sinais, ó GBP, MSD e compra Como também as minhas análises Perfeito? Apenas pros seletos, né? Apenas pros seletos que fazem parte aí do meu grupo, ó Eu saio enviando várias análises aí Todos os dias, começa a partir das 6 da manhã Quais os pré-requisitos pra que vocês façam parte do meu grupo aí? Primeiramente, se inscreve no meu canal Depois que você se inscrever no meu canal Deixa aí o WhatsApp de vocês Através nos comentários, né? Através do telefone Do seu telefone, do seu WhatsApp Já te coloca aí no meu grupo Mas vamos lá Como operar a figura de uma forma correta? Gente, mais fácil do que isso é impossível Eu já vou dar uma minimizada Nesse de mais nada Aqui eu já peguei aqui uma tendência de alto Aqui o mercado está fazendo uma tendência de alto Perfeito? O que é uma tendência de alto Então são topos de fundos ascendentes Nesse momento aqui O mercado ele deu Ele começou a fazer uma tendência de baixa Coloco aí a linha de tendência de baixa E coincidiu justamente, ó Nessa região Aqui, ó Que é uma região de acumulação, ó E que figura é essa? Que figura é essa? Que é a chamada de cunha Olha só a quantidade de vezes que encosta Encostou Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Quantidade de vezes Só aqui que encostou Olha a quantidade de vezes que encostou aqui em cima Então que figura é essa? Ela é uma cunha E como é que você calcula a projeção da cunha? Você vê justamente aqui De cima para baixo Eu iria esperar justamente Esse rompimento Para que nesse rompimento Depois eu viesse aqui E A mesma distância da projeção Eu jogaria para baixo E pegaria aí o meu resultado Então eu vim aqui Sei que é uma cunha Pego aqui a minha projeção Para ser mais exato Eu só vou Dar uma mexida aqui, ó Para poder ajustar Para poder alinhar Por mais que eu tenha entrado aqui Eu poderia muito bem ter entrado aqui, ó Teria uma Uma outra análise Mas enfim Vou pegar aqui a minha projeção Clico duas vezes Jogo aqui para baixo Opa E olha só até onde o preço foi Batendo aqui, ó Eu já poderia encerrar Como eu vou encerrar agora Eu vou fechar com 1.200 dólares Está vendo? Então simples Figura, suporte e existência Não necessariamente O suporte e existência É só na horizontal Ele pode muitas vezes Ser na vertical também Volto a falar Querem fazer parte do meu grupo Aí no zap? Receber minhas análises, ó Como todas essas pessoas Os meus sinais Se inscreve aí no meu canal Perfeito? E deixa o comentário aí De vocês no whatsapp